Bom dia, amigos! Diante de todas as dúvidas que invariavelmente invadem e povoam a cabeça dos gestores, a tentação permanente de perseguir, e tão somente, aquilo que é aceitável, ao invés de concentrar-se no que é verdadeiramente importante, verdadeiramente essencial. Como nos ensinou o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, aspas, o líder jamais considera decidir-se pelo que é apenas e tão somente aceitável. Em verdade, existem dois tipos de soluções conciliatórias. Uma delas expressa no provérbio, meio pão é melhor do que nenhum. E a outra no julgamento de Salomão, meio bebê é pior do que bebê nenhum. No primeiro exemplo, as condições limite ainda estão sendo satisfeitas. O objetivo é fornecer alimento e meio pão ainda é alimento. Meio bebê, no entanto, não satisfaz as condições limites. Portanto, e assim, é perda de tempo preocupar-se com o que será aceitável e o que deve-se dizer para evitar resistências. O líder e tomador de decisões nada ganha perguntando-se o que é aceitável. Se considerar essa possibilidade, vai desconsiderar o que verdadeiramente é importante e jamais conseguirá ter uma resposta eficaz e que é a resposta correta. Fecha aspas. Bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.